E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, vamos lá, tá? Que tem polêmica nesse vídeo, então não vai embora que eu quero mais do que nunca saber a sua opinião, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo top que vai deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Gente, no aplicativo do OneFootball você consegue acompanhar o jogo que você quiser ali em tempo real, o resultado em tempo real, tudo que acontece na partida, além de poder assistir ao vivo e de graça a bunda desliga, gente, isso mesmo. Então eu vou deixar o link do OneFootball fixado aqui no comentário pra você baixar. O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Aproveita que você chegou aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, estamos perto de bater 150 mil inscritos aí, bora ajudar o canal a chegar a 150 mil, ativa o sino de notificação também que assim você não perde nenhum vídeo informativo e nenhuma live aqui do canal também, belezinha? E muito obrigada mais uma vez o pessoal que estava ontem na live também, foi uma live muito bacana, os convidados especiais e o pessoal que participou ali com a gente no ao vivo. Obrigada mesmo, gente, valeu de verdade. Vamos lá, por que que eu falei que o assunto era polêmico? Junto com esse assunto eu trago boas notícias, né? Excelentes notícias, mas vamos lá, vamos no começo, é lógico, dá pra começar do final, né Cássia? Gente, o que acontece? Quando a Cássia reclamou aqui, quando eu gravei aquele pós-jogo puta da vida porque o Palmeiras tinha perdido pro Atlético, mas que a gente tinha sido prejudicado, nossa, mas choveu de atleticana aqui, dizendo que era choro, que não tinha nada a ver, porque o Galo tem um elenco melhor que o do Palmeiras e o Palmeiras não ia ganhar do Galo nem se tivesse um jogador a mais, enfim, esses foram os argumentos que eu escutei. Mas hoje aconteceu o julgamento do Patrick, do João Martins e do Abel por conta daquela expulsão naquele mesmo jogo. Sabe o que é o pior, gente? Sabe o que é o pior de tudo isso? E que me dá raiva, assim, tipo, o sangue ferve. Olha, escuta só. A comissão de arbitragem da CBF admitiu que o juiz Bruno Arleu de Araújo... Gente, marca bem esse nome. Marcou esse nome? Bruno Arleu de Araújo errou ao expulsar Patrick de Paula do Palmeiras na partida contra o Atlético. A revelação foi feita hoje durante o julgamento do Atlético no CTJD, tá? Inclusive, ainda nessa linha, o tribunal retirou a denúncia de Abel após reconhecer que o técnico não foi desrespeitoso e não ele tinha sido expulso. O vídeo exibido pelo advogado do Palmeiras, Andrés, mostrou que o comandante apenas disse que o atleta havia escorregado! Escorregado! Já João Martins, auxiliar do Abel, foi absolvido também por unanimidade porque o juiz escreveu na súmula que expulsou o membro da comissão palmeirense mas que não tinha conseguido identificar o que ele havia falado, tá? E o que a gente tira disso? Eu sei que o que passou, passou, os pontos já foram computados ao Atlético mas e aí? E aí? Né? Eu deixei muito claro naquele pós-jogo e falei pra vocês nada, nada! O Palmeiras, tudo bem que o Palmeiras fez um segundo tempo horroroso poderia ter perdido da mesma coisa com o Patrick em campo poderia, sim, sim, sim mas nada me tira da cabeça que 11 contra 11 o Palmeiras tinha capacidade num segundo tempo de fazer um ótimo jogo e ter vencido até mesmo ter buscado o empate, mas de não ter perdido pro Atlético, tá? Então nada, nada vai mudar a minha opinião que naquele jogo, estou falando daquele jogo, tá, gente? Esquece Palmeiras e Flamengo, esquece aí as últimas lembranças do Palmeiras estou falando exclusivamente daquele jogo mas o que me deixa mais irritada, gente, de verdade, de verdade, de verdade é saber que o presidente do Palmeiras não vai vir a público pra falar nada pra esclarecer nada pra bater na mesa e falar que ninguém vai levar campeonato na mão grande que tem que respeitar o Palmeiras o nosso presidente não vai fazer isso, gente isso que me deixa incomodada o torcedor vem, fala, vira chacota porque vem um monte de atleta quando falar que era choro porque eu falei uns três vídeos seguidos do acontecido aí, ó, os três, aí entra a boa notícia, né? que os três foram absolvidos e estarão contra a Chape inclusive a Bel pode comandar o Palmeiras numa boa, tá? não pegaram nenhum jogo de suspensão mas e aí? né? e aí? e o acontecimento? por que fizeram isso com o Palmeiras? foi intencional? não foi intencional? e aí? eu posso achar que foi, né? eu tenho, ó, o direito de ter a minha opinião mas é inacreditável, gente inacreditável essas coisas que acontecem e que era pro nosso presidente bater na mesa aparecer e falar o que deveria ser dito o que o palmeirense queria escutar, né? o que o palmeirense queria escutar erraram, erraram feio eu estou falando do Palmeiras mas isso não acontece só com o Palmeiras isso acontece com outros clubes também né? a gente fala porque a gente tem históricos no Palmeiras a gente sabe tanto que a gente já foi prejudicado na história do Palmeiras mas quem é palmeirense de verdade sabe, né? quem acompanha o dia a dia então, gente, isso me deixou irritada demais eu fiquei sabendo agorinha eu nem tive tempo hoje de olhar o celular enfim, tava numa correria aqui em casa eu fiquei sabendo agora eu falei, não, já preciso gravar o vídeo porque eu não estou acreditando não estou acreditando porque a CBF reconheceu, né? que admitiu, né? que o próprio juiz errou e aí? vai anular o jogo? vai voltar os três pontos? vai tirar os três pontos do Atlético? não, nada vai ser feito mas enfim, segue o jogo vamos torcer pro Palmeiras voltar a vencer no Campeonato Brasileiro vencer a Chapecoense aí, né? enfim, outra notícia boa inclusive, deixo a opinião de vocês aqui porque eu sei que palmeirense é sangue quente igual eu gente, a gente reclama quando precisa a gente não passa a mão no elinco do Palmeiras igual quando foi Palmeiras e Flamengo aí domingo ainda estou pensando nesse jogo ainda estou muito irritada por isso que eu espero que a postura do Palmeiras contra a Chape seja diferente, né? seja diferente mas a gente, quando precisa defender a gente defende também e o que aconteceu lá atrás é inacreditável inacreditável mas ainda saber que a diretoria nem se pronunciou sobre esse roubo entendeu? então isso me deixa fervendo aqui de raiva eu falei que ia trazer uma outra notícia boa qual que é a outra notícia boa? arbitragem definida para o primeiro jogo da semifinal tá, gente? o árbitro é o Patrício Lostal da Argentina e o Mauro Vigliano ambos estavam no comando do Apito na grande final da Libertadores de 2020, gente é isso mesmo estava aí na final da Libertadores quando o Palmeiras foi campeão então, para quem acredita em superdição eu não acredito muito em superdição não mas para quem acredita em superdição será que a gente passa do Atlético? o que será que vai acontecer? bom, naquele jogo contra o Santos não teve nenhuma polêmica, né? então foi uma boa escolha, tá? espero que não aconteça nenhuma nova polêmica se a gente perder, mas que seja justo se a gente ganhar, que seja justo eu não quero que a arbitragem nem ajude o Palmeiras nem prejudique o Palmeiras e a mesma coisa para o Galo também eu acho que ninguém merece ser prejudicado ninguém merece ser ajudado o futebol tem que ser ganho dentro de campo mesmo 11 contra 11 quem for o melhor quem estiver mais concentrado quem estiver treinado mais quem estiver no clima de que é Libertadores de que a gente pode entrar e vencer vai vencer esse jogo se entrar achando que é apenas um jogo vai ficar no meio do caminho se entrar igual entrou contra o São Paulo espera, respeita respeita que aqui é o Palmeiras vai vencer e vai golear o Atlético o Atlético pode ter o Hulk o Messi, o Cristiano Ronaldo vai depender da postura do Palmeiras a gente sabe que conta muito realmente o elenco mas é o que eu falo se o jogador do Palmeiras quiser pode e a gente falou isso muito na live nesses dois dias tá bom, torcida? tamo junto quero saber a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu trouxe aqui a gente se vê com mais informações do Palmeiras assim que aparecer até mais um beijo, um abraço e avante palestra que as coisas grandes as coisas todos